Brasileiros exageram. Isso é sério. Sinceramente, nunca vi isso que essa Brasileira fez. Uau, como é possível, né? Tipo, tratar o cachorro como se fosse teu filho, uau. Uau, tá aceitando carinha no cacarinha aí, o cão, né? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero partilhar convosco um vídeo que eu achei totalmente surpreendente. Eu nunca vi isso, né? Eu sabia que é bom cuidar bem dos animais, mas não sabia que os brasileiros cuidam assim tão bem dos animais. Mano, ela lavou o cachorro, deu um baio nele, lhe passou escova de dente. Pessoal, eu sinceramente nunca vi isso, né? Esse é o primeiro vídeo que eu vejo de brasileiros fazerem isso por animais. Então, pra mim, foi algo chocante, né? Mas pronto, pessoal. Vamos começar com o vídeo. Mas antes disso, eu quero já convidar você a deixar ali o seu like, subscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, pessoal, vamos ao vídeo. Pachorrinho na cama. Bom dia, meu amor! Pachorrinho na cama. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vai tomar banho que você tá pedido, né, bebê? Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso pra dar o banho no Sebastião. Começando pelo shampoo. Tá ouviu o mesmo que eu? Shampoo pra cachorro. Eu já frequentei várias perfumarias, já fui pra vários lugares, mas nunca... Talvez eu que nunca prestei muita atenção, mas nunca vi shampoo pra cachorro, né? E não sei se é angolado, eu compraria. Se você é angolado e tá vendo esse vídeo, por favor, é mesmo o favor que eu tô te pedindo. Deixa ali nos comentários se você já comprou um shampoo pra o seu cachorro, se você já comprou pepsodente, né, ou pasta de dente, ou mesmo escova de dente pra o seu cachorro, ou escova, qualquer coisa, né? Diz-me aí as coisas que você já comprou pelo seu cachorro. Porque a pessoa acha que tem cachorro e não faz nada por ele. Nem comida lhe dá, um cachorro vai procurar sozinho. Então, na verdade, já comecei assim, do tipo, uau! Como é possível, né, do tipo, tratar o cachorro como se fosse teu filho, uau! Então, é algo novo, né? A gente usa o da Bips, esse daqui é o de tutti-frutti, pra mim é o mais cheiroso. E é o dois em um, que é o shampoo e o condicionador junto. Ele é muito, muito, muito bom. Também uso a luvinha, que vocês já estão cansados de ver essa luvinha já. Eu pentei o pelo dele de dois em dois dias, mas sempre quando eu dou banho em casa, depois de secar, eu passo, e ela é bem macia, ó! Aí daqui também, eu vou usar a pastinha de dente, essa daqui, ó! Tudo isso, produto pra cachorro, pessoal! Produto pra cachorro! Provavelmente, os brasileiros não estejam a entender por que eu estou a achar graça nisso, ou por que eu estou a se assorrir, né? Porque esses produtos todos que estão aí, não sei se Angola não compraria, sinceramente, né? Não me julguem, mas não sei se Angola não compraria esses produtos pro seu cachorro. Eu tenho aqui dois cachorros, eu também não faço isso, então eu não tenho por que julgar as pessoas mais difíceis. Não sei, a forma como vocês tratam ali, né? Se você for brasileiro, claro que esteja a me assistir. A forma como tratam os cachorros é totalmente diferente da forma como nós tratamos aqui, né? Ainda estamos só no banho. Quero imaginar o que é que ele come, né? Ou a maneira como preparam a comida dele. O certo, né? É escovar, pelo menos todos os dias, mas o Sebastião odeia. O cachorro dela escova a dente todos os dias. Então, quando ele vai tomar banho, eu já aproveito a escova de dente que ele usa, essa daqui, é da Colgate, daquela linha infantil. Tem as próprias pra cachorro, só que o Sebastião não deixa, de jeito nenhum. Então, essa daqui é a mais adequada, né? Depois da própria pra cachorro. E o perfuminho dele, que também é da Bips, e esse daqui eu não ansia. Agora é nada. Tem pessoas aqui que não usam perfume, né? Não preciso falar muito disso, mas tem muita gente que nem sequer usa perfume. Como é que ela foi comprar perfume para o cachorro? Perfume... Perfume... Eita! Perfume para o cachorrozinho. Então, pessoal, acho que é muito amor, né? Que você tem pelo cachorro. Depois do tempo que você vai convivendo aí com o cachorrozinho, você vai criar um afeto por ele, né? E a gente também tem afeto pelos nossos cãs ou os nossos cachorros. Mas, chegar até esse ponto, ter que comprar perfume, comprar escova de dente, pepsodente, até o cachorro já tem preferência, ter uma escova que não gosta e gosta melhor a outra, aí eu exagero. Eu amo esse cheirinho. E aí, aqui, eu já vou pegar a gravatinha que ele vai usar, vamos estrear a gravatinha nova. Não, 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 não. Não façam isso. Não, não tem que... Não façam isso. O cachorro tem gravata? Brasil, Brasil, Brasil. Pessoal, talvez ela também esteja a exagerar. Deixem, por favor, ali nos comentários, se você já fez isso pelo seu cachorro. Para quem tem cachorro, deixa ali nos comentários. E eu quero muito que o angolano também chegue aqui e deixe ali nos comentários se ele já comprou um laçozinho para o seu cachorro. Se já comprou um perfume para o seu cachorro. Isso é muito importante para mim, por favor. Deixem ali nos comentários. Chegou ontem, da Alphibox. Olha que coisa mais linda, da linha Candy. Uau. Depois do banho, quando ele ficar bem quietinho, eu aplico esse hidratante de patinhas. Esse hidratante provavelmente seja só para a pata. Hidratante de patinha. Seja só para a pata. E tem creme, provavelmente. Vamos esperar, acho que tem creme. E ele é muito maravilhoso. Não. Ele já está vendo que eu estou pegando as cores para ele tomar banho. Não é brincadeira, né, filho? O meu cachorro aqui, eu tenho dois. Nós aqui nós chamamos cachorro. Falamos mesmo cães. Os meus cães aqui não deitam na minha cama. Nem sequer entram no meu quarto. Infelizmente. E as suas olhinhas dele são infantis. Tem até capuzinho, ó. Eu sempre pego duas. Uma para eu dar uma secadinha nele. Há pessoas que estão preparadas para ser mãe. Há pessoas que estão muito bem preparadas para ser mãe, né? Uau. Esse cachorro está tão assim. Imagina um filho. Estou no banheiro e outra para ele ir secando junto com o secador. Olha que coisa vai vindo. Toma a ducha aí. Nossa. Que amável. Sim. Então a gente vai escovar os dentinhos dele. Vamos ver ela escovar os dentes agora. Pelo seu animal. Ó, as cães delas são bem macias, ó. Então não machuca. E sai bastante pelo, né? Sim. Eu vou colocar a gravatinha. Por último, quando ele fica mais quietinho, eu passo o hidratante de patinha dele. Uau. Ficou responsável. Vamos no banho, né, Chuchu? Vamos mostrar os dentinhos? Ó, gente. Como fica bem branquinho, ó. Tá liberado. Bate aqui. Nossa. Pronto. Uau. Acabou. Pode sair. Pode sair. Acabou. Aí ele sempre faz isso. Sempre. Eu sempre dou um agrado para ele. Né, meu amor? Porque você se comportou muito bem, né? Ainda tem um mimo, né? Depois do banho, por ele ter se comportado bem, tem um mimo, né? Uau. Não. Eu acho que eu tenho que também começar a fazer isso, né? Eu vou comprar ali um cachorrozinho para ele acostumar os pequenos. Que eu tenho aqui em minha casa, já são bem grandinhos, né? Então, no final do vídeo, pessoal, vou mostrar-vos o meu cachorro, né? Também tem a cor dele. Tem a cor dele. Vou mostrar no final do vídeo. Meu filho, inclusive, ele amou esse petisquinho aqui, ó. Esse bifinho de banana, morango e iogurte. Tem muito cheirinho de salada de frutas. Tchau, filho. Aponta. Aponta. Muito bem. Uau. Bom, ele já está quietinho, está no cantinho dele. Agora eu vou aplicar o hidratante de patinhas. E é esse daqui que a gente está usando, ó. Ele é muito bom. Vou mostrar como é que eu aplico, ó. Eu coloco essa quantidade aqui. Não sei se está faltando. Bem pouquinho, tá vendo? E aí eu coloco aqui na patinha. E a gente vai massageando, ó. Tem alguns pontos na pele dele que está ressecado, ó. Geralmente é o cotovelo que fica. E aí eu também aplico. Nossa, uau. Ó, aqui também. Está bem ressecado. Ele ama esse brinquedo, gente. Puxa, neném. Puxa, neném. Puxa. Difícil sim é que é amar o seu animal de estimação, né? Pessoal, vou mostrar-vos agora o meu cachorro, né? Ou seja, o meu cão que temos aqui em casa. Não o meu cão. Os meus cães. Tenho dois. Tenho uma fêmea e um macho. Então, pessoal, antes de mostrar-vos, né? Deixa eu explicar. Então, o que que acontece? Os cães aqui não são tratados da forma como são tratados ali no Brasil. É totalmente diferente. O que que acontece? Os cães aqui... Eu vejo ali no Brasil que o cão pode dormir dentro de casa. Nossos cães aqui em Angola não dormem dentro de casa. Eles ficam no quintal, né? Dormem no quintal. Mas não dormem assim, por exemplo, aqui no meu quarto. Eles não dormem. E nem sequer ficam na minha cama. Eles nem sequer sobem na cama, né? Eles dormem assim no chão e tudo mais. Então, mesmo a alimentação também. Dificilmente as pessoas cozinham para... Uma comida específica para dar no cão, né? Nós aqui em casa cozinhamos. Mas dificilmente as pessoas cozinham uma comida específica para dar no cão. Normalmente os cães comem o resto do que as pessoas vão comer, né? Se for peixe, os picos. Se for carne, os ossos. Esse lixo é que dão aos cães. Dificilmente vais comprar peixe, ou carne, ou frango para dar no cão. Mas pronto, né? É totalmente diferente. E eu admirei bastante, né? A forma como ela tratou ali o seu cachorro. Foi algo surpreendente. Mas pessoal, chegou a hora. Vou mostrar também um pouquinho dos meus cães, né? Então, vamos a isso. Então, o meu cachorro este aqui, ele é chamado de russo. Russo. Então, o russo fica amarrado aqui nesta árvore. E ele fica aqui devido à sombra que esta árvore aqui dá, né? Ele normalmente fica amarrado porque aqui no meu quintal frequenta muita gente. O quintal é bastante grande. Tem muita gente. Então, quando entra alguém, ele morde, né? Ele vai mordendo as pessoas. Então, ele fica aqui acorrentado o dia todo. E depois é solto. Russo. Ele não é muito carinhoso, pessoal. Até eu, como dono, me dá um pouquinho de medo. Uau, está aceitando carinha. Nunca carinhei o cão, né? Uau. Olha o bichinho. Nunca tomou banho nesse cão. Então, pessoal. Este aqui é o russo. Ele é macho. Tem uma outra fêmea. Mas a fêmea não está aqui por enquanto. É isso aí, pessoal. Estamos a terminar o vídeo de hoje. Hoje, gostei muito da forma como os brasileiros tratam ali os animais. Tomara que sejam todos brasileiros que façam isso, né? Se for todos, uau. É muito top. E também já tive a pensar nisso, né? Também vou comprar ali um cachorro. Vou começar a acostumar já ele desde bebê. Uau. Foi realmente muito legal. Então, pessoal. Quero convidar você a deixar ali o seu like, que é muito importante para mim. Subscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E é algo muito importante, pessoal. Deixa ali nos comentários o que você achou desse vídeo, né? Então, pessoal. Muito obrigado. Fiquem todos bem. Fiquem todos na graça do Senhor. Eu sou o Simão da Graça. Todos vocês são bem-vindos no meu canal. E... Show!